Tá tendo beijo na boca aqui? Ah não, eu te odeio! Seu merda! Cala a boca! Cala a boca! Cala a boca! Você não vem falar comigo! 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 Você não sabe o que você tá falando! Você não sabe quem você tá falando! Cara de cavalo! Eu tô falando cara de cavalo! Olha essa cara de cavalo! Esse cabelo, esse penteado de cara de cavalo aí! Para de zoolgeanos! Para de zoolgeanos! Cara, você que é parado, aleijado! Eu tava sem um cônico! Você para de zoolgeanos! Minha paralisia! Eu acho que eles tão querendo brigar com a gente! Mas ele não aguenta! 5 minutos de porrada! Aurinha franca! Vem! Filha da mãe! Filha da puta! Filha da mãe! Ai! 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 Eu não tô! Eu vou pensar agora! Você não viu nada aqui! Você viu sim! Sai contando pra todo mundo! Armin! Sai contando pra geral! Eu beijei ele! Eu sonhei! O que aconteceu com o dedo de anto? Para! 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 Para, bobo! O que aconteceu com o dedo de anto? Cê tem alguma coisa a ver com isso! Cê tem alguma coisa a ver com isso! Cê tem alguma coisa a ver com isso! Cê tem alguma coisa a ver com isso, hein! Pega isso aqui! Eren! Ô Eren! Calma aí! Eren! Ah! Não começa a falar meu nome também, não! Eren! Oi! Eren! É... É... Onde é o careca? Onde é o careca? AAAAAAAH! Fala puta! Hehehehe! Caramba! Jurei! Cone! 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 Vem aqui! Vem aqui! Vem aqui! Cone! Galera! Eu não sei o que tá acontecendo! Cone! Cone se decide de que lado você vai ficar! Cone! Obrigado! Cê acha o que tá acontecendo aqui, Cone? Cê tá mutado, Cone! Hehehehe! Puceta! Jani, esses caras tão me confundindo, Jani! Esses caras tão te confundindo, qual é o Cone? Reiner, é pra votar em quem? É pra votar em quem? É o Reiner! É o Reiner! É o Reiner! É o Reiner! Não! Por que? Por que é você? Não! Não! É o Armin! É o... Ele matou na nossa frente! Ele matou na nossa frente! Vota nele! Vota nele! Vota nele! Vamo botar 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 nele! Ae! Qual é a sua defesa? Armin! Armin! Qual é a sua defesa? Qual é a sua defesa? Você não tem defesa! É minha defesa! É minha defesa o seguinte! Ó, ó! Eu quero que você me explique que é primeiro de tudo! Fala! Minha defesa! Culpado! 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 É o amor da minha vida! O Reiner é o amor da minha vida! Eu não teria matado o Reiner! Ele descobriu que o Reiner não ama a Mikasa e matou ele! Ele se entregou! Ele se entregou! É verdade! É verdade! É verdade! Vota nele! Vota nele! Vota nele! Vota nele! Aqui, ó! Tira ele! Tira ele! Tira ele! Tchau! Gente! Eu odeio você! Eu vou filmar sua morte! É pro meu canal no YouTube! Dá tchau! Olha lá! Gente! Não é ele quem é! Reiner! Reiner! Não! Ai! Aperta o botão! Aperta! Não! Calma! 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 É! Pede desculpa mesmo aí! Pede desculpa mesmo aí! Calma! 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 Pede desculpa! Pede desculpa pra ele! Calma! Você é o amor da minha vida! Não! Verdade! Desculpa! Vamos votar no careca! Calma! Calma! Não! Calma! o olhinho dele me escuro gente gente comprei essa estatua aqui da Mikasa vocês gostaram? menina eu vou me aproveitar já to aproveitando que ela ta travada então vem eu vou morder tua perna vem aqui pera ai vamos sair calma 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 você ta pronta? vai você fez depois 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 eu vou te quebrar eu vou te quebrar Eu vou te quebrar Não, Cone, não Coitadinho do Cone Ah, Giano, eles tão fazendo bullying comigo, Giano Não, Cone Eles não sabem cortar cabelo, Giano Eu vou votar em você também Só pra me enturmar, tá bom, Cone? Ah, não Mas depois a gente conversa Tchau, Cone Ah, cê Cê não nasce perto do meu lado não Cê não nasce do meu lado não Cê não nasce do meu lado não, irmão Cê sai de perto de mim Ó, vem aqui, vem aqui, deixa eu te falar um negócio Vem aqui, deixa eu te falar um negócio, deixa eu te falar um negócio Fica aqui, põe as mãos pra trás Só pra te falar um negócio importante, pra eu saber que cê não vai me bater Cê não vai iniciar a briga Seguinte 19 não é 20 Sai, Eren, Eren, sai Me ajuda, Cone Não, que eu morri Eren, 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 Eren Deixa eu te falar Deixa eu te falar Não, deixa eu te falar Deixa eu te falar Cê tem foto da Mikasa com pouca roupa? Cê tem? Cê tem foto da Mikasa com pouca roupa? Falando da Mikasa aí Mikasa, tão me perguntando se eu tenho foto de você sem roupa Ninguém falou nada não, mentira Repita aí Mano, por que ela é tão grande, velho? Por que a Mikasa tomando bomba? Mikasa Por que a Mikasa tomando bomba? Por que a Mikasa tomando bomba? Eu não tô gostando disso Por que eu tô gostando de você? Por que a Mikasa tomando bomba? É que eu fiz o joelho Eu sou o belo Minha dota Aê, Eren, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui Papo privado, chega aqui Chega aqui, Eren Fala Aê, cê tem ou não tem foto da Mikasa com pouca roupa? Tem mapa? Tem não? Não tenho, cara Tem não? Cê quer que eu te passo? Eu... Ai, ai, não, não, peraí, 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 vem aqui então, então, vem aqui Ai, 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 ai Cone, cê me segura, Cone, cê me segura, Cone, cê me segura, Cone Senão eu vou pegar esse maluco Senão eu vou pegar Eu não consegui Eu não falo Ai, 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 ela me chutou Ela me chutou Eu não falei de você, não Ele que é burro Ai, sai fora Só porque eu falei que você é burro, eu tô falando a verdade Ai, 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 ai